É chegada mais uma vez aquela época do ano. Onde nós completamos as nossas coleções porque pedimos livros que nos faltam de presente. Mesmo sabendo que você levará anos para ler, se é que vai ler. E mais importante do que isso, é a época da única, exclusiva, retrospectiva do ano do Tolkien Talk. Esse foi um ano abarrotado de conteúdo e de eventos. Mas antes de começarmos, vocês já sabem, deixem aqui embaixo o seu like, se inscrevam, comentem aí qual o seu momento favorito desse ano. Lembrando que se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk ainda em 2022 para terem acesso a conteúdo exclusivo. Não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações para ficarem a par de todas as novidades de 2023 e não se esqueçam de deixarem aí embaixo o valor de mais ou o obrigado. Eu sinto que este ano foi muito repetitiva porque dizia constantemente Ai, este mês foi em cheio. Ai, este mês foi incrível. Muitas novidades. Mas é verdade, pessoal. Parece que com o lançamento da série toda a gente aproveitou o wipe, o caminhão do wipe e tivemos novidades, muitas novidades em diversas áreas. Até houve meses em que tivemos 2 TT News de cerca de 20 minutos cada um. Esta é crying. Mas, se vocês quiserem saber novidades de algum mês em específico ou fazer a maratona de todas as notícias deste ano, vocês têm aqui em baixo a paliça do TT News. Pois, todos os meses, eu gravo um vídeo com as notícias do mês anterior. Por isso, pessoal, vamos lá então começar. Filipe, passo para ti, janeiro. Vamos lá. O ano começou explosivo. Foi quando o Prime Video revelou oficialmente o nome da série em seu primeiro teaser. The Rings of Power, Os Anéis de Poder, foi revelado com a Morphe de Clark recitando o verso do anel naquela cena do metal forjado na madeira. Lindo demais. A primeira live do ano aqui no canal foi com os nossos amigos da Tumba do Balin. E no final do mês foi a nossa vez de ir até o seu podcast. O César e o Mestre Ronald participaram do especialíssimo episódio 100 sobre a história da Terra-média. Lembrando que em janeiro também é o aniversário de J.R.R. Tolkien, dia 3 de janeiro. Um brinde ao professor. Vai lá, Inês, o que é que fevereiro nos trouxe? As novidades em fevereiro já começaram a aumentar. Em fevereiro é o mês do aniversário do TT. Este ano celebramos seis anos aqui de canal. Por isso, muitos parabéns ao TT e que venham mais cheios e mais cheios e mais cheios. Anos infinitos. Em relação a livros, foi também o lançamento oficial do livro Tolkien e a Grande Guerra, o lançamento oficial da edição brasileira, livro de John Garth. E também tivemos a grande novidade que a partir de 2023, O Hobbit iria ser um livro paradidático aprovado na rede pública de ensino fundamental. Ou seja, a partir deste ano, a partir agora de 2023, O Hobbit pode ser ensinado nas escolas. Em relação à série, aqui as novidades já começaram a aquecer. Foram publicados 23 pósters promocionais sobre personagens da série e começou toda uma especulação sobre quem seriam estes personagens. Para esta ação promocional, o TT recebeu o póster daquele que viria a ser o estranho. Tivemos finalmente também o primeiro teaser trailer da série que foi revelado no intervalo do Super Bowl. E a partir daí começou tudo a bombar, foram matérias, tudo e mais alguma coisa. Nós, desde aí, basicamente nunca mais parámos. Para além disso, eu estive também no Instagram do Prime Collectors a fazer uma live com o Luís, com a Patrícia e com a Maria para falarmos sobre Senhores Anéis e sobre colecionar Senhores Anéis e colecionar Tolkien. Porém, este mês não acabou da melhor forma, pois no dia 28 de fevereiro faleceu Priscila Tolkien. Priscila Tolkien partiu com 92 anos, sendo a única filha de Tolkien ainda viva, era a sua filha mais nova. E agora, Filipe, vamos passar para março, porque é sempre um mês importante para os tolkienistas. E veio março, onde é celebrado o Tolkien Reading Day, no dia 25. E o tema deste ano foi amor e amizade. Teve live com Eric Carvalho, Ronald Quirmsi e Reinaldo José Lopes. Do outro lado do mar, também foi finalmente lançado o Regresso do Rei, completando a trilogia de O Senhor dos Anéis em Portugal. Olha a alegria da Inês. Foi também em março que a HarperCollins Brasil anunciou a quebra da marca de um milhão de livros de Tolkien vendidos. E que venham os próximos. Foi também anunciado o calendário Tolkien 2023, ilustrado por diversos artistas, quebrando finalmente o grande ciclo que havia entre apenas Alan Lee, John Howe e Ted Nesmith. Entre o time de 2023 está a Jenny Dolphin, o Donato Giancola e o Kip Rasmussen. E no lado científico, a estrela mais distante já observada foi chamada de Earendel. A estrela da manhã. Confira todos os detalhes no TT News de março. Neste mês de Abril, quero destacar dois grandes vídeos aqui no canal, há muito pedidos. Temos o vídeo sobre Turin Turambar e também o vídeo sobre o seu pai, Rurin Talion. São assim dois grandes detezões raiz. O Prime Video aí do Brasil lançou também um spot promocional para a série exclusivamente lançado aí no Brasil. E encontramos nesta publicidade rostos conhecidos da cultura e entretenimento brasileiros. Fizemos também aqui uma live com a Gabi, da página Falei Com Amor, sobre como começar a ler C.S. Lewis. E o Sérgio participou também numa live do grupo Jovem Lolek sobre a vocação em O Senhor dos Anéis. E agora Filipe fala-nos sobre Maio, porque Maio foi um mês, ó, maravilhoso. Em março, nossos tolkienistas César Machado e Sérgio Ramos fizeram uma viagem exclusiva para Oxford. Junto com vários outros tolkienistas para verem imagens exclusivas da série, que ainda não havia lançado, além de ter um bate-papo exclusivo com os showrunners. Foi também nessa viagem que a Inês conseguiu se encontrar com o César, o que rendeu momentos memoráveis. Foi também em maio que o César e o Sérgio participaram no Other Minds and Hands do Corey Olsen e Maggie Park. Conteúdo maravilhoso, podcast totalmente original. Confiram aqui embaixo na descrição do vídeo. Foi também em maio que foi lançada a primeira HNC em inglês, Frodo My Boy, que foi também a primeira HNC em português, Frodo Meu Rapaz. A narração totalmente profissional e vale muito conferir. E foi também em maio que recebemos o botão Valeu Demais. Incrível recurso do YouTube, que falar nisso você já pode deixar o seu aqui embaixo. Aquela promo basiquinha para mostrarem que apoiam aqui o nosso trabalho e todo este trabalho que fizemos em 2022. Valeu demais aqui embaixo. E foi em junho que celebrámos um ano da nossa Membership, o nosso programa de membros aqui do Tolkien Talk. E quero agradecer a todos os escudeiros e escudeiras de ferro, galvor e ouro que têm estado aí a apoiar-nos incansavelmente mês após mês. E vocês já sabem, temos três níveis de membros, por isso se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo aqui no Tolkien Talk, sejam membros, tornem-se escudeiros e escudeiras do TT. Aqui neste mês vamos também destacar o grande TT 66666666666, o TT sobre a feitiçaria das trevas, mais um grande TT raiz. Para além disso, o César participou também numa live do canal do Tipo Cali para falar sobre a caligrafia na Terra-média. E tivemos também o lançamento da edição exclusiva do Silmarillion da Nerdstore. Já chegámos a meio do ano. Filipe, julho. Bora lá. Em julho, a cena foi roubada pelo primeiro grande teaser da série, mostrando a maior quantidade de material até então. E teve live, e teve hype, e foi lindo demais. Foi uma loucura. Também aconteceu em julho a Bienal do Livro e a Comic Con San Diego, que foi tomada por Os Anéis de Poder com um jantar decorado, todos os atores, celebridades, tudo com a temática de Os Anéis de Poder. Foi simplesmente lindo demais. Manda gosto aí, Inês. É o que eu digo, mais um mês incrível. Então, tivemos aqui várias novidades. Vamos começando. Em relação a livros, saiu finalmente aí no Brasil a nova edição do Atlas da Terra-média. Aqui em Portugal tivemos também a nova edição de O Hobbit pela Planeta Editora, da qual eu também participei. Sim, eu trabalhei aqui neste livrinho. Depois tivemos também esta bomba que a Embracer Group comprou os direitos de Os Anéis e de O Hobbit. Aqui no TT tivemos também um novo vídeo sobre Gandalf, a versão 2.0, Gandalf, a história completa, mais um detenção para assistir a comer pipocas. O César foi também ao canal do Filipe Barbosa, onde falaram sobre 5 cenas dos filmes que só os leitores entendem. Para além disso, tivemos também um encontro fantástico organizado pelo grupo de leitura Parman Goldmore. E aqui estivemos reunidos nada mais, nada menos do que com Karl Ross Terer, um dos mais ilustres tolkienistas da atualidade, que editou o ano passado o livro A Natureza da Terra-média. Começou também no Agarty Museum, na Universidade de Marquette, a exposição The Art of the Manuscript, A Arte do Manuscript, uma exposição inédita que contém inúmeros manuscritos de Tolkien, como por exemplo as páginas do livro de Mazarbul. E lá tivemos a presença da nossa Mihei. E agora vamos falar no elefante no armário, não é assim que se diz? A série Rings of Power. Então, este foi o mês das Premiers. No Rio de Janeiro tivemos uma ativação com uma grande box na praia de Copacabana, onde se pôde assistir a mais um trailer da série. Lá esteve presente o César com outros criadores de conteúdo e, como eu disse, foi o mês das Premiers. E tivemos a Premiere em Londres, onde eu pude ir com o César. Estivemos na passadeira vermelha, tirámos fotografias com vários atores, assistimos aos dois primeiros episódios da série no cinema, num grande ecrã IMAX, e ainda tivemos uma after-party assim, ó, um luxo, um nojo. E pronto, agosto foi só isto. Vamos para setembro. Já setembro foi um dos grandes highlights do ano. Foi onde houve a grande estreia, finalmente, de Os Anéis de Poder na Amazon. Inclusive, me surpreende muito que o Prime Video não caiu devido à alta demanda de streaming. Mas pouco antes do lançamento oficial, o próprio César foi lá também em São Paulo para um evento de pré-estreia, olha só. E lá ele encontrou com diversos outros influências convidados para o evento e foi algo incrível. Como se já não fosse hype demais, nós fizemos uma live exclusiva com a editora para anunciar a publicação, finalmente, depois de tanto tempo, de A História da Terra-média. Que virá em diversos box, primeiramente apenas o livro dos Contos Perdidos 1 e 2, e já está nas mãos de quem já comprou. E não deu só Tolkien, pois do lado de Lewis foi anunciado as Crônicas de Nárnia, dessa vez traduzido por Ronald Kirmsey e com publicação na mesma qualidade de luxo da HarperCollins Brasil. Que ano! E o Tolkien Talk também esteve presente em diversas localidades. Primeiro foi no podcast Inteligência Limitada, um dos grandes podcasts do Brasil, onde o César esteve presente, e também no talk show do próprio Prime Video, olha só. E do outro lado do mundo, a Inês esteve presente em dois canais, o Capítulo M e o Golden Take, falando sobre Tolkien. Mas, ainda maior que isso, a Inês foi convidada pela editora Planeta a participar do Curto Circuito, um programa de televisão da emissora Cic Radical, lá em Portugal. Olha a responsabilidade, hein? E apesar do nervosismo, deu tudo certo. Ai de vocês não darem valor a essa mulher. E vejam só, saiu também em setembro a primeira HNC, se passando na Segunda Era, se passando em Númenor, e escrita por este que vos fala. Foi uma experiência incrível e, quem sabe, tomaram que venham próximas. O último fruto conta a jornada de Isildur, para resgatar o último fruto da árvore branca de Númenor. Nimloth. Não deixe de conferir. E para encerrar setembro, vamos nos lembrar de que é o mês no qual Tolkien faleceu, no dia 2 de setembro de 1973. Portanto, mais uma vez, um brinde ao professor. Me fale agora de outubro, Inês. Em outubro, continuamos com a série A Todo Vapor, continuamos com as nossas lives, tivemos convidados como o PH Santos, o grande PH Santos, e também com a maravilhosa Gil, da página Uma Geek Me Disse. A série, entretanto, terminou. A série finalmente terminou a 14 de outubro, mas logo no início do mês já havia começado a produção da segunda temporada de Rings of Power. Terminou também a participação do César no talk show dos Anéis de Poder, organizado pelo Prime Video aí do Brasil. Houve um total de três episódios e, desta vez, foi o Sérgio que foi ao Inteligência Limitada com De Klautau e Guilherme Freire. O Sérgio foi também ao canal da Cristina Casagrande, ao Tolkienista, para falar também sobre Rings of Power com o Guilherme Massafera e também com a Fernanda Correia. Eu estive ainda também, mais uma vez, no canal do Golden Take com a Bia e com a Maria para, mais uma vez, falarmos sobre Rings of Power. E, para além disso, eu dei também uma palestra na minha faculdade, organizada pela Planeta Editora, com o tema Porquê Devemos Ler Tolkien. Aqui, para destacar também um grande videozão no canal, tivemos a história completa dos Anéis de Poder, mas dos Anéis de Poder em si... Os Anéis? E não sobre a série. Um grande videozão também pelo Sérgio. E agora, Filipe, novembro já acalmou? Em novembro, tivemos o lançamento de A Queda de Númenor. Mais um livro inédito falando tudo sobre a Segunda Era da Terra-Média, editado e comentado por Brian Sibley. Clássico instantâneo. Novembro também é o mês de C.S. Lewis. Lewis nasceu em 29 de novembro de 1898 e faleceu em 22 de novembro de 1963. Um brinde a C.S. Lewis. Houve uma live especial com a Gabi, que apresenta aqui o T.T. Lewis, falando mais sobre a vida e obra do autor. Rolou também em novembro a grande Live All Stars, celebrando o encerramento da primeira temporada de Os Anéis de Poder, com a presença da Joe Kaique Zóton e o P.H. Santos. Assistam! E a cereja do bolo foi a arte feita pelo Grino desenhista para celebrar esse grande encontro. Sensacional! E para terminar o retorno do rei, o César e a Inês foram mais uma vez à tumba do Balin para discutir o magnífico capítulo Os Portos Cinzentos. E tínhamos que encerrar, é claro, o dezembro em grande, não é? Então, este foi o mês da C.C.X.P., a Comic-Con aí de São Paulo. E tivemos visitas ilustres. Tivemos nada mais, nada menos do que a presença de John Rhys-Davies, o ator que interpreta Gimli na trilogia do Senhor dos Anéis, de Peter Jackson. E também tivemos a presença de 4 atores de Rings of Power. Tivemos a presença de Ismael Cruz Cordoba, o ator que interpreta Arondir. Cynthia Eday Robinson, a atriz que interpreta a Rainha Regente Miriel. Sarah Zangobani, a atriz que interpreta a Marigold Brandyfoot, a mãe de Nori. E também o ator Trissian Gravel, que interpreta Farazon. O stand do Prime Video na Comic-Con também foi magnífico, os atores foram um sucesso. E eu ouvi dizer que o Ismael quase quis ficar por aí no Brasil. Ele, pelos vídeos, amou. Em São Paulo, tivemos também uma outra exposição sobre manuscritos. Uma exposição que reúne vários documentos, vários escritos, vários manuscritos de diversas personalidades. Inclusive, temos lá um papelinho, um documento de Tolkien. A exposição foi visitada pelo César, pela Mihay e também pela Paula Dugais. Pois, onde está Tolkien, o pessoal tem de ir. Nem que seja só um papelinho com o nome do cidadão, não é? Tivemos também, finalmente, o lançamento da História da Terra-Média, dos dois primeiros volumes, o Livro dos Contos Perdidos, parte 1 e parte 2, aí no Brasil. E agora, em 2023, iremos ter mais. E acho que é isto. Acho que está tudo. Encerramos o ano. Que ano, hein? Quase que não damos conta. Ainda bem que temos vocês aqui para nos apoiarmos também. E não se esqueçam de que 2023 vai ser tão grande quanto nós teremos as estreias aí de The Return to Moria, do game do Gollum, da continuação da publicação da História da Terra-Média aqui no Brasil, o lançamento de A Batalha de Maldon e a publicação de As Crônicas de Narnia, traduzido por Ronald Kierens. Nossa, desde já, muito obrigado em nome de todos os membros da equipe pela companhia nessa incrível jornada que está só começando. Vocês podem ver, 2023 também não vai perdoar e nós estamos aqui firmes para vos trazer todas as novidades e todo o conteúdo para vocês. Por isso, pessoal, vocês já sabem, se ainda não fizeram, deem um grande gosto no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, qual foi o mês que vocês acharam mais incrível, qual a novidade que mais gostaram deste ano, se participaram em algum dos eventos, contem-nos tudo. Não se esqueçam que também podem fazer parte da nossa membership, deixar aqui em baixo um valor de mais, seguir-nos pelas nossas redes sociais, seguir também o nosso site, onde temos lá vários conteúdos exclusivos, vários artigos que só saem no nosso site. Não se esqueçam também de passar pelo canal do Sérgio, o Guardião Católico, e também nos podem ajudar comprando através da Amazon, dos nossos links, e também através da nossa página do Submarino. Eu quero agradecer a toda a equipa do Tolkien Talk, a todos os membros, a todos os Tolkien Talkers que estão aí desse lado, a todo o pessoal que nos apoia porque... estamos vivos. É o que importa. 2022 acabou e estamos vivos. Por isso, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho.